Eu sou Laura Rios, co-idealizadora da História Urbana, arquiteta e urbanista. A cidade que eu imagino para daqui a 10 anos, para a nossa fortaleza, assim como todas as cidades do país, sob o meu ponto de vista como arquiteta e urbanista, é uma cidade que contribua para a nossa evolução como sociedade. Ela é importante que ela seja um ambiente saudável para as pessoas, que ela se construa um habitat que seja saudável, que gera integração, que gera uma sociedade mais justa, com mais equidade, que isso diz muito também a forma como a gente cresce como cidade. É a nossa evolução como sociedade. Me chamam de fera, faço parte da Escola Beneficente Surf Titanzinho, que tem o objetivo de resgatar a cidadania através do esporte e tirar a garotada da ociosidade. O cenário ideal para a fortaleza seriam praias preservadas, limpas, praias que deixassem de ser locais de depósito de lixo, de esgoto, que fossem mais cuidadas. Então, a praia preservada, valorizada, com a sua cultura de entorno também valorizada, e é uma motivação para que as pessoas vão à praia e, de repente, consigam um lugar ao sol no meio esportivo. Sou a Andréia Pires, trabalho com produção cultural, teatro, dança. Hoje, na cidade, o meu lugar de pensamento tem a ver sempre com a dramaturgia da cena e me interesso muito por essas questões. Para a construção de uma cultura nova, daqui a alguns anos, eu acredito que o nosso lugar é compreender o que a gente tem hoje para se produzir algo no futuro. Eu não acredito que existisse um passado, presente e futuro de uma maneira tão construída e separada. Eu acredito que esses tempos se misturam. E eu acho que, quando a gente compreende o que tem hoje, a gente consegue pensar num futuro, a gente consegue entender o que é que precisa para o futuro. E eu acho que um dos aspectos principais é a formação, é pensar que as escolas precisam dar acesso a todos. Fortaleza é uma cidade desigual, nosso estado também, o Brasil também. Então, como que é pensar acesso à cultura para todos? Eu sou o Darwin Marinho, eu sou artista interdisciplinar. Eu transito entre áreas de audiovisual, artes visuais, trabalho também com produção cultural e faço parte dos coletivos Carnaval no Inferno, Fertinha e Negritude Infinita. Quando eu penso nessa cidade daqui 10 anos para frente, eu acho que, tipo, essa cidade pode ser impossível para a gente, pode ser impossível para que um projeto como Carnaval no Inferno exista. O tipo de violência que corpos dissidentes sofrem por estarem na rua, apenas, tipo, celebrando, assim, sua existência, é muito grande. Quantas vezes a gente não chama essas pautas de pautas minoritárias ou pautas identitárias, quando a gente vai falar sobre, tipo, machismo, racismo, sobre LGBTfobia, sobre essas coisas, e não entendem que você excluir essas pessoas está, tipo assim, no cerne da estrutura. Tipo, é um problema muito grande, assim, é um problema estrutural. Seria incrível, seria um babado se, tipo, o Estado começasse a pensar em políticas que protegessem mais essas pessoas, mas o que eu espero para 10 anos, sendo esperançoso, é que, de alguma forma, o Estado possa criar políticas em que essas pessoas se sintam protegidas, assim. Eu acredito que o jornal O Povo, como um comunicador, ele gera encontro, gera pensamento, gera reflexão, gera palavra, e isso é fundamental na construção da formação, de uma cultura um pouco mais conectada com as coisas que estão acontecendo na cidade, de modo mais politizado, com pequenas políticas. Eu acredito que o papel do jornal é divulgar, denunciar e buscar meios para que aquilo que as pessoas necessitam, que possa ser realmente valorizado, que possa realmente acontecer. O jornal O Povo, como o nome mesmo diz, ele dá voz, ele dá voz ao povo. E é muito importante, diante de um crescimento, de entendimento, né, desse tipo de relações da cidade, que a gente entenda e dê voz para todos os tipos de pessoas. O que existe na historiografia oficial é uma história que invisibiliza várias outras, assim. Dá prioridade a uma certa narrativa, do homem cisétero, branco, convida outras pessoas para falarem e para contarem suas histórias que não estão dentro dessa historiografia tradicional ou que não estão dentro de uma história cotidiana, tradicional, que é publicada no jornal. Para mim, o principal papel do jornal é dar essa voz, é dar esse meio de comunicação e dessa troca de informações, que é extremamente importante. Eu acho que é isso. Se você tem, tipo, uma diversidade maior dentro das redações, você consegue uma diversidade maior ainda nas histórias que você está contando. Ele tem que, cada dia a mais, procurar valorizar as pessoas que estão no entorno desse jornal, que são leitores, que são, às vezes, nem leitores são, mas que são pessoas que estão interligadas à cidade onde ele existe. Porque é através da escrita e da reconstrução de pensamento, através de um jornal que não é só um informador, mas também um formador, que a gente vai conseguir construir junto as coisas que mais são pendentes hoje na nossa cidade e no nosso estado. Legenda Adriana Zanotto